O time vai ser competitivo Tentar vencer jogos Tentar encotar ao longo do Campeonato Paulista E ver como ele consegue Formatar esse primeiro Campeonato Paulista Para daí, como chega o Campeonato Brasileiro Para fazer uma projeção que é a mais interessante Que é nível nacional Que eu acho que essa é a projeção mais importante Mas nós temos Bahia virando SAF Cruzeiro SAF Vasco SAF, foi o Vasco que contratou o Léo 16 milhões no Léo Vasco O Botafogo contrata aí Tem contratado bastante jogadores O Flamengo é muito forte O Fluminense já era um ótimo time Contratou só do Atlético, Keno, Guga Então eu vejo os quatro cariocas muito bem Vejo o Santos, trouxe o Mendoza Que nós queríamos, o Santos conseguiu trazer Palmeiras já é forte Por natureza E está com dinheiro agora para trazer jogadores Corinthians conseguiu agora em definitivo Yuri Alberto, a gente acompanha os noticiários Inter e Grêmio, o Grêmio trouxe Dois paus por mês Então assim Nós estamos fazendo contratações modestas Nós acreditamos no trabalho coletivo Entre direção, comissão técnica, atletas Esse é o nosso Talvez seja onde a gente vai tentar se superar E o time Hoje ele não é a cara do Rogério Mas é o meu rosto Sempre que estampa à frente de todas as notícias Mas eu não vendo Nem sonhos, nem devaneios Eu vendo a realidade Eu às vezes não falo aquilo que o torcedor quer ouvir Eu falo a verdade Estamos em montagem Esperamos conseguir em breve Com a chegada desses novos reforços Mas tudo que já foi feito de esforço O Mendes é um esforço muito grande Um jogador para mim muito bom Que era uma contração que eu queria O Alonso Franco Um jogador que, repito O rato é um jogador Que vem se demonstrando no treinamento No dia a dia Marcos Paulo Era um jogador que não estava a princípio Na nossa planilha Mas apareceu com oportunidade Livre, sem custos Se eu não me engano Eu lembrava dele Achava que ele jogava mais Um pouco mais pelo lado Eu vejo hoje que ele concentra um pouco mais por dentro O jogo talentosíssimo Vai ter que aumentar o ritmo de jogo dele Para poder jogar Eu acho que ele consegue Porque ele tem bastante talento Pedrinho foi uma oportunidade Eu já tinha enfrentado também Foi barato Um jogador que veio Numa situação mais favorável Esqueci de alguém E o Rafael Que foi uma contração Hoje nós nos encontramos com três goleiros A parte difícil é que são três goleiros Com um espaçamento de idade muito próximo Uns dos outros Os três com uma fome violenta de jogar O treinador deles foi goleiro Que é difícil Porque aí vão achar ruim Sempre com o treinador Quem fica fora Mas nós estamos aqui no dia a dia Trabalhando feliz Acho que é um ambiente que está leve Bom de se trabalhar Gostoso O clube conseguiu Diante de tantas dificuldades Colocar em dia também A situação financeira dos atletas O que é muito importante E tem que ser considerado E agora está brigando Para trazer Tentar trazer Jogadores Independente de nomes Com características Que a gente precise Para formar um time Com chance de alteração Porque senão vem aquela máxima O treinador não sabe substituir Não Você tem que saber substituir Quando você tem peças Em todos os setores Para poder fazer substituição Então E aí